O Teu Amor Senhor, a Tua direção Aguarde sempre, sei que Deus vou E quando tropeçar E se cair Irás me levantar E seguir Eu vou Meu Senhor Meu Deus Confio em Ti Não temerei O mal Que vier Sobre mim Pois sei que comigo estás E seguir Eu vou O Teu Amor Amor Senhor A Tua direção Aguarde sempre, sei que Deus vou Meu Senhor Meu Senhor Meu Deus Confio em Ti Não temerei Terei O mal Que vier Sobre mim Pois sei que comigo estás E seguindo Eu vou Eu vou Essa mensagem que eu vou cantar agora pra você Ela fala de uma luz Não é a luz nem do sol E nem das estrelas E nem essa luz que foi perfeccionada Pelo amor do homem E essa luz se chama Jesus Cristo Nem o sol Pôde refletir tanta luz Como refletiu Jesus Ao morrer naquela cruz Morreu para nos dar salvação Mas depois Do Calvário ressurgiu Todo povo então sentir O poder do Criador Que em Jesus Mostrou o seu grande amor Basta apenas Acreditar E confessar Que Cristo é o Senhor Entregue o seu coração Pois Cristo lhe deu perdão Ele é vida, é paz e salvação O poder do Criador O poder do Criador O poder do Criador Basta apenas Basta apenas Acreditar Acreditar E confessar Que Cristo é o Senhor Que Cristo é o Senhor O poder do Criador Entregue o seu coração Pois Cristo Pois Cristo é o Senhor Pois Cristo lhe deu perdão Ele é vida, é paz e salvação Ele é vida, é paz e salvação Ele é vida E disse Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vê o Pai se não por mim Ele é vida, é a paz e salvação Quando Jesus Transformou meu ser Eu pude perceber O quanto Deus Teve amor por mim Provas de amor Teve o meu Senhor Quando se entregou Por mim na cruz O meu Jesus Amor maior não há Não, não há Vitória trouxe a mim Trouxe a mim Mesmo sem merecer Ele me amou Ele me amou Ele me amou Hoje eu sou feliz Do seu amor Hoje eu sou feliz Tenho Jesus Tenho Jesus Posso se cantar Ao meu Salvador Nada poderá Nada poderá Me separar O seu amor O seu amor Teve o meu Senhor Teve o meu Senhor Teve o meu Senhor Quando se entregou Vitória 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 trouxe a mim Vitória trouxe a mim Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Me separar Me separar Me separar Do teu amor 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 Lá no Étem Deus criou Homem Para dominar Tudo quanto tem fôlego Até os peixes do mar E a serpente E a serpente Construciar Veio a Eva enganar Adão Perdendo as forças Não pôde mais Contemplar A presença do Criador Pois o pecado Pois o pecado é mortal Com o suor Do seu curso Terá que se alimentar Para tornar a voltar Com o homem Homem A obediência Deus tornou a tomar Outra nova providência Dando o seu Filho na luz Com muito mais Com muito mais resistência Antes da vinda De Cristo O Criador O Criador O Criador O Criador O Criador Aquilo que era símbolo Tornou-se em realidade Morrendo Cristo Morrendo Cristo na cruz Tudo isto foi consumado Morrendo Cristo na cruz Tudo isto foi consumado Morrendo Cristo na cruz Quando eu sinto a chuva No meu rosto a molhar São as lágrimas Sem saber por que chorar Na alegria ou na tristeza Só tu podes enxugar Minhas lágrimas Minhas lágrimas Só tu podes enxugar Lágrimas De um pecador Que não conhece Cristo Como salvador Lágrimas De um pecador Que não conhece Cristo Como salvador Eu pedi ao meu Senhor Eu quero agradecer Não existem mais barreiras Em meu ser A ferida foi ensarada Foi queimada em uma cruz Alegria agora eu tenho Só por ti Só por ti Só por ti Lágrimas De um pecador Que não conhece Cristo Como salvador Lágrimas 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 De um pecador Que não conhece Cristo Como salvador Lágrimas 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 De um pecador Que não conhece Cristo Com salvador Com salvador Com salvador Lágrimas 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 Não vou ficar sozinho, lá no mundo eu estava só Jesus Cristo é o caminho que te leva à salvação Ele é amor, Ele é a vida, Jesus Cristo é a solução Como eu posso imaginar a dor que Ele sentiu Sem culpa e sem pecado, Ele resistiu Sua voz é tão suave, como é lindo o Seu chamar Pai contigo eu quero no céu morar Vou gozar a vida eterna, com os anjos ao meu redor Não vou ficar sozinho, lá no mundo eu estava só Jesus Cristo é o caminho que te leva à salvação Ele é amor, Ele é a vida, Jesus Cristo é a solução Como eu posso imaginar a dor que Ele sentiu Sem culpa e sem pecado, Ele resistiu Resistiu Sua voz é tão suave, como é lindo o Seu chamar Pai contigo eu quero no céu morar Oh Pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer, vindo-me encontrar Posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus O meu Senhor Pai contigo eu quero no céu O monte e nem sul nem norte existirá E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer Eu que era cego agora posso ver Contemplar, contemplar Enfim, por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir O encontro triunfal Vem amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos E agora sim Podemos dar as mãos Pois temos todos um Somente um Um só Senhor Eis o consolo Que envolve a minha vida Glória ao meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Voltará Voltará Glória ao meu Senhor Jesus Por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória, glória ao Senhor O autor da minha fé Glória, glória ao Senhor Glória, glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Cicatrizes que provam Que Ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam Que Ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Fechando eu Fechando eu Os olhos meus Eu posso ver Jesus na cruz Seus sofrimentos é demais É difícil imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isto é por mim Eu não me controlo Quando eu penso nisto eu choro Ainda estou ali Parado Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia Ele estendeu Pra curar Mãos que um dia Ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu Pra dar vida Pra dar vida Outra vez Agora são mãos Feridas Mouradas Marcadas Cicatrizes Cicatrizes Que provam Que ele Precisou Sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Cicatrizes Que provam Que ele Precisou Sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Cicatrizes Que provam Que ele Precisou Sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Livre Pra que eu Pudesse ser Livre Livre Pudesse ser Pudesse ser Pudesse ser Pudesse ser Pud Livre Ele Ele deu a sua vida Seu sangue Seu sangue Não Não no mais Não no mais brilhou Triste A tarde Já morria Sondria 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 Sem É tudo É tudo por amor É tudo por amor Por amor Sofreu Na minha cruz Morreu Eu Eu nada É tudo por amor Ele É tudo por amor Por amor Por amor É tudo por amor A minha dor Sofreu Na minha cruz Morreu Eu nada Sou Nada Sou Com Minha Nós Son Eles leaders Mes Cons Jahren Falte água, ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda luz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Falte o vento, o mar e o sol, onde estiver sei que não vou me avalar. Se nascerá, o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Me volte o vento, o mar e o sol, onde estiver sei que não vou me avalar. Se nascerá, o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Obrigado.